Oi gente, tem polêmica no ar. O cantor Leandro Learte, do grupo Arte Popular, foi condenado a pouco mais de 9 anos e 7 meses de prisão e além de multa por estupro e cárcere privado contra uma mulher. Segundo fontes da CNN, os crimes teriam acontecido em 2019. A coordenação foi realizada pela 17ª Vara Criminal de São Paulo e publicada nesta última terça-feira, 13. A decisão prevê regime inicial fechado, porém o juiz autorizou que Leandro recorra em liberdade. Segundo informações, Learte e a vítima se conheceram em 2017. Eles teriam mantido um relacionamento casual até 2019, quando ocorreram os crimes. Segundo informações preliminares, Leandro Learte não aceitava o fim do relacionamento e só aceitou que a mulher deixasse sua casa após ela se acalmar. A denúncia veio e agora em 2022 o cantor vai recorrer em liberdade, mas pode ficar na cadeia por cerca de 9 anos. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!